A gente já tinha um relacionamento comercial com a Thier e que ela foi a vencedora desse processo e nos atendeu prontamente dentro do prazo estabelecido que nós precisávamos. Como eu disse, é um grande desafio você ter um espaço aqui aproximadamente 3 mil metros quadrados, que tivemos intervenção completa, desde reforma de pisos para layout totalmente reformulado, instalações e não só a parte da obra civil, mas como mobiliário. Então ela nos atendeu até um pouco além da expectativa, porque logo em seguida tivemos uma visita aqui do nosso representante mundial, da Laurent, na área de saúde, o qual ficou bastante satisfeito com o resultado.